Nossa É rapaziada, pagamos a conta ali Agora só ir embora Só ir embora pra casa Nossa, bateu ali Eita Acabei de falar pra vocês Sobre o acidente Olha ali Já aconteceu Aconteceu o acidente ali Rapaziada Putz, mano Olha ali, acidente, rapaziada Acabei de falar pra vocês Dirigir com cuidado na chuva Por causa do acidente Mano, olha aí na frente O estrago Olha aí, rapaziada Nossa senhora, velho Apagaço, mano Não tem ninguém ali, velho No carro Não entendi nada Nossa, mano Estrondou tudo, pai Vamos voltar ali Caramba, mano Acabei de falar pra vocês Sobre o acidente Será que aqui sobe? Cê é louco Eu não tô vendo ninguém lá, mano Os carros tão parados ali Mas não tem ninguém Será que é carro roubado? Mas como que o cara bateu, velho Porque tipo Ali é contramão O cara vem de frente De lá, velho Cê é louco Mas foi um barulho A hora que eu tava na loteria Que eu escutei, rapaziada Um barulhão E os carros tão ali, velho Vamos ver ali O que aconteceu Acabei de falar pra vocês Sobre o acidente De trânsito Olha ali O que aconteceu ali, velho Rapaziada Acabei de falar pra vocês Sobre o acidente Dia de chuva Causa acidente Olha ali, mano Olha aquela batida Não tem ninguém, mano Os carros abandonaram o carro Parece Os carros Os dois carros ali Colidiram, rapaziada Bateram Foi um barulhão imenso Flagriou o acidente Pô Mas não teve morte, não Só amassou os carros Os carros Ficou bastante amassados O cara aqui Acabou de sair da lotérica Ali, velho Esse ponto aqui Acabou de sair Eu tava na lotérica ali Tals E eu vi o ponto O ponto saindo O cara pagou a conta Saiu E agora não tem ninguém Ali no acidente, mãe O que aconteceu, será, velho? Olha aí, mano Mustang Mustang conversível Nossa É uma tiazinha ali dentro Olha aí, Mustangão Mustangão conversível, velho Cê é doido Nunca vi um desse aí, não, mano Cê é louco Lindo demais, hein, rapaziada Olha aí Bagulhzão Olha o barulhão Cê Cê tá doido Aí acidente é osso Olha o barulhão Olha o barulhão do bagulho Nossa, o bagulho tem um barulhão muito top Rapaziada do céu Que barulho chave Olha aí, Mustangão Mustangão brabo, hein Abre demais Abre demais O nosso tomando o cara ali, mano Cê tá molhando tudo aqui dentro, rapaziada Cê é louco Cês viu o acidente? Como que eu falo pra vocês Tomar cuidado Tempo de chuva Os caras Os caras batem Os caras Não respeitam a sinalização Cê viu o estrago lá que fez Nos carros Bagaçou, velho Bagaçou E acontece aquilo ali, ó Esse tipo de acidente Pra quem não Presta atenção no trânsito Isso é sempre da correria Nossa Bagaçou tudo, hein, rapaziada Cê é doido Tem que tomar cuidado, rapaziada Vocês aí que tem carro Dirige pra caramba na chuva Tomar cuidado mesmo Porque é desse jeito, velho Que acontece, ó Ó, vamos passar aqui na água Se liga Ó Cê tá doido É, velho Negócio é complicado Eu falo que causa muito acidente Quando chove O pessoal Não sei o que acontece, cara Só que ali o Uno tava errado Porque, por exemplo Aquela rua ali sobe Essas ruas sobe E uma desce Aqui é a Avenida Cruzeiro do Sul Aqui em Bauru Essa daqui desce E a outra de lá sobe E na onde o Uno tava virado pra cá Ela não vai, mano Ela só vem pra cá, tá ligado? Só o cara que sai do sinal Ele passa pra cá O Uno, ele invadiu, mano Contramão Contramão, rapaziada Cês tem noção disso, velho? Tinha uma senhorinha dentro do carro Assustada Mas não aconteceu nada demais, não Só amassou as frentes dos carros Porque os caras tava lá na Eu pensei que não tinha ninguém nos carros Mas o cara tava lá do outro lado da rua Porque tá chovendo Mas é assim, ó Quem não olha Não presta atenção bastante no sinal Bate mesmo Não tem outra Fala pra vocês não dar de boa Em tempo de chuva Porque a avenida fica escorregadia também Não é a mesma coisa que quando tá seco Você pisa o bagulho e já sai Sai parando não, velho Quando tá chovendo assim Desliza pra caramba o pneu Ainda mais que nem eu Que tô com o pneu meia-vida ali Tem que trocar logo, logo Tô juntando dinheiro pra trocar Vou ter que trocar urgente Porque o meu Tá crítico, rapaziada Tá crítico de verdade E eu vou tá arrumando Tô juntando dinheiro aí pra tá fazendo Ó o corpo de bombeiros aí, ó Deve ter acontecido algum outro acidente por aí Os caminhão lá não saem à toa, não Mas amassou pra caramba, hein Que prejuízo, rapaziada do céu Prejuízo que o cara levou ali no ponto O cara tinha acabado de sair O cara tinha acabado de sair da lotérica Eu vi o ponto, fui olhando ainda Porque, pra quem não sabe aí Antes de comprar o polo Eu tava vendo vários pontos Eu tava querendo comprar um ponto E... Mas aí não deu certo Os pontos estavam muito caros Acima do valor Os caras estavam pedindo muito caro nos pontos Aí eu fui Atrás de polo também Os caras estavam pedindo muito valor Muito alto nos polos E aí eu achei Eu achei esse polo aqui Mais em conta O cara tava querendo vender Tava apertado aí Porque ia construir a casa dele Achei bem mais em conta E... Mas o carro é excelente O carro é excelente Só que eu tenho que fazer alguns ajustes Principalmente na roda ali Que tá precisando pra caramba Fazer ajuste de Balanceamento, alinhamento Campagem Isso aí é normal de carro Tem que fazer mesmo Tem pra onde correr Mas vai dar certo Chuvinha tá braba Isso aqui é lá Que a gente filmou ali É... Pequeno... Pequeno acidente Ainda tem cara que Rebenta tudo o carro Fica preso em ferragem Por dirigir correndo Dirigir em alta velocidade Não dá tempo de parar Mas... É um prejuízo Que leva Qualquer coisa que você bate o carro Faz no carro Já é um prejuizão Que tem que pagar Tem que... Nossa Mó caro pra arrumar Os funileiros Mete a faca mesmo Tipo assim Ele tá fazendo o serviço dele Bateu Você quer arrumar Leva lá O preço que ele tá dando Tem que arrumar Mas muitos aí Cobram o preço Mas não faz serviço top Porque eu já levei Vários funileiros Voyage E voltou pior Do que tava Rapaziada De verdade E eu me arrependo De alguns funileiros Assim que eu levei O Voyage Porque só foi prejuízo Mas é isso aí Que é de chuva É osso Mas eu gosto Eu curto pra caramba Ah, eu dirijo de boa Então quem dirige de boa Tranquilão Não bate Os caras que batem É cara imprudente Cara que não presta atenção Em placa Presta atenção Em velocidade Quer correr acima do limite Não respeita Sinalização alguma Aí tem esse prejuízo De batida É complicado também Mas você viu O Mustangão lá Mustangão brabo O tiozinho ali Ó Um estilão Dentro do bagulho Aí Virtus novo Você tá doido Carrendo nave demais Então é isso aí Rapaziada Espero que vocês tenham curtido O vídeo Vamos deixando muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha pra geral Que tá vindo muito vídeo Na área E é isso aí Obrigado por tudo Cês viram Mano Se você for dirigir na chuva Respeita a sinalização Respeita a velocidade Que está pedindo na placa No limite daquela via E é isso aí Mano Obrigado por tudo E é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri